Fala galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem rápido aqui Apenas um método que eu consegui ganhar várias armas M4A1 Anjo M4A1S Anjo Ou Anjo, não sei como é o nome disso Eu tinha um tempinho que eu não roletava em nenhuma Roda da Fortuna E essa nova aqui agora, que é a Roda da Fortuna VIP Você tem que gastar para poder, infelizmente tem que gastar Mas não deixa de ser uma boa Porque eu acabei de roletar, infelizmente não fiz o vídeo Mas vou estar deixando a minha estratégia de como eu ganhei 3 3 M4A1S Anjo Foi fácil, as primeiras 15 ali Eu roletei no automático As primeiras 15 E depois eu fiz uma estratégia As primeiras 15 eu ganhei logo 2 de primeiro Então eu achei bem fácil Pensei que estava bem fácil Mas depois foi complicando E eu descobri um método aqui Caso você não consiga ganhar M4A1S Anjo Que eu tenho quase certeza Se você tiver 100 caixas É certeza que você ganha Ela com esse método aqui que eu vou mostrar para vocês Até com 50 caixas, cara, dá para você ganhar tranquilo E o método é simples Você vai abrir 3 abas aqui Da Roda da Fortuna VIP Anjo As primeiras 15 ou 20 que você quiser Do jeito que você quiser Se tiver menos caixas Você roleta 10 Se tiver 50 caixas Você roleta 10 Se você tiver 100 Você roleta 20 no automático E vê se você ganha Se não ganhou É... Vem para esse método Você vai abrir 3 abas Primeira, segunda e terceira E vai simultaneamente Vai um atrás da outra Roletou aqui Vem aqui, roletou aqui Vem aqui, roletou aqui Volta para a primeira Vê o que você ganha Geralmente Com esse método que eu usei Nesses 100 prêmios aqui Eu acabei ganhando As armas As peças de armas aqui Essas peças aqui Porque É... Assim que eu ganhava Primeiro aqui, aleatória Por exemplo Aqui eu ganhava Uma... Caixa da... Grafite E as outras duas Eu ganhava igual Ou seja, se eu ganhasse 3 peças de arma aqui Ganhava 3 peças de arma Aqui também Então Eu achei Interessante passar para vocês Porque Caso vocês não consigam M4S Dá para você pegar uma VIP Resgatando Aqui, ó Dá para você resgatar Eu mesmo Consegui 25 Em 100k Se eu conseguir 25 Eu vou pegar a copia Beste de titânio Então vocês podem pegar Com 25 aqui, ó Várias VIPs Tem a cava vermelha Dendário Dragão não Dendário só Que eu não acho legal Aqui é o BZ Dizetor de diamante Tá 100k Dizepi na loja Barres que também devem ter Um 100k A copia E a cucre Eu acho que não vende Separado E os outros É mais carinho Caso você tenha uma sorte De pegar 40 Você pega já uma barra De um M4 É... Ou uma QBZ Eu achei interessante Esse aqui É muito Muita ficha Para ganhar 120, cara É muito É muito dinheiro Para investir Sem caixa Eu ganhei 25 Só com esse método Então acho que Bem difícil de ganhar Esse aqui é praticamente impossível E com esse método aqui Eu ganhei Abriu 3 abas Abriu 3 abas Roletou simultaneamente Cada um Atrás da outra Aqui, ó Roletou aqui Aqui, aqui Você vai testando de ganhar Com certeza eu ganhei Ela sim Em 70 caixas Eu ganhei ela sim Espero que vocês Com seu método aí Consigam também E não foi só essa arma Que eu consegui Já tenho um bom tempo Que eu uso esse método E com 75 caixas Eu lembro Que eu ganhei Essa aqui, ó Vou estar mostrando Para vocês Ganhei 3 sakura Também Parece ser até piada Mas não Ganhei 3 sakura também Com 75, 80 caixas Se não me engano Não lembro na época Mas foram Não foram 100 Chegou aproximado ali a 100 Porque eu ganhei Eu ganhei essas caixas Algumas caixas eu ganhei Jogando E outras eu comprei Eu juntei E fiz O certo é você Juntar Que você tem mais chance De ganhar, né Sempre fiz assim Ganhei 3 Vou colocar as 3 aqui Na bag E agora é só Jogar Vou jogar com elas Vou resgatar aqui Eu não roletei Então vou resgatar aqui A cop Beste de titânio Uma copzinha Vou resgatar aqui Vamos ver Cop Beste de titânio Resgatar Pronto Sua reserva foi Efetuada com sucesso Eu acho que já deve Tá na bag Não vai tá Aqui Não Tá em dias ainda Tem que no caso Relogar Pra poder conseguir Então é isso Espero que tenha ajudado Vocês aí Espero que vocês Conseguem ganhar Quem for investir E quem ainda quiser Investir no jogo Eu sei que tá em Tá caindo muito Muito o número de jogadores Mas ainda jogo São daqueles poucos Que jogo E que de certa forma Invisto um pouquinho ainda Trabalho Então Pra quem Quiser também Invertir Eu acho interessante Não tô Generalizando Quem não quiser Não Não tenho vontade De invertir Mas eu acho que 50k Dá pro galera Tranquilo 50 70 100 caixas Pra mim já é garantido Ganhei 3 Pra mim foi um Foi bom né Ganhei 3 VIP Com 100k E ainda mais a pistola Que acabei de resgatar ali Então foi muito bom Então é isso Dê um like aí no canal Pra ajudar A motivar a fazer mais vídeos É isso Ok Valeu